A família Bolsonaro está destruída. Hoje, o núcleo duro do bolsonarismo é composto somente por duas pessoas. Bolsonaro e Carluccio. Nem Eduardo e muito menos Flávio são ouvidos por Bolsonaro. Carluccio conseguiu derrotar Eduardo, derrotou Flávio e derrotou o próprio Centrão. E é por isso que existe um clima de desânimo e de derrota dentro da campanha de Bolsonaro. A jornalista Malu Gaspar trouxe mais informações sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. E vocês vão colocar aí nos comentários. Você acha que essa destruição da família Bolsonaro vai aumentar? Ou vocês acreditam que Bolsonaro vai conseguir reconciliar e colocar na mesa no almoço de domingo Carluccio e Flávio juntos? Deixe também o seu like e envie o superchat clicando no botão de valeu aí embaixo. E é muito, mas muito importante que você entenda algo, senão você não vai conseguir compreender todo o resto da campanha de Bolsonaro e do próprio bolsonarismo. Carlos e Bolsonaro são a mesma pessoa. Carluccio é uma espécie de alter ego de Bolsonaro. Eles compartilham dos mesmos pensamentos, das mesmas paranoias e das mesmas psicopatias. Foi Carluccio que topou disputar contra a própria mãe o pleito de 2000 e não Flávio. Foi Carluccio que defendeu Bolsonaro em todos os momentos. E Carluccio, diferentemente de Flávio, não trouxe problemas com investigações de corrupção para Bolsonaro. Porque o escândalo das rachadinhas caiu nas costas de Flávio. Então Bolsonaro, na hora de escutar alguém, vai sempre escutar o Carluccio. E o principal erro do Flávio foi ter ficado contra o Carluccio na disputa dentro da campanha de Bolsonaro entre Carluccio e Centrão. Flávio ficou ao lado do Centrão. E Bolsonaro sabe como é o Centrão. E Bolsonaro escuta de Carluccio o que ele fala. Então essa história, por exemplo, da escolha do vice de Bolsonaro, foi um desejo de Carluccio. Carluccio não queria a Tereza Cristina. Flávio queria. E aí começam todos os problemas e o Centrão está desanimado. Porque além de tudo isso, Carluccio envenerou tanto a cabeça de Bolsonaro que Bolsonaro não segue mais aquilo que os marqueteiros colocados pelo Centrão falam para ele fazer. Bolsonaro iniciou um processo de fritura contra o Centrão que ele fez igual com o Mandetta e com o Nelson Teich. E eu vou fritar você se você não se inscrever no canal. Então se inscreva. E a Malu Gaspar trouxe uma informação muito interessante para nós. Porque segundo dados do Datafolha, já fiz vídeo para você também falando do Datafolha. E como Bolsonaro já está derrotado, o link está aqui no card. Bolsonaro tem uma rejeição imensa no Nordeste. O Brasil rejeita Bolsonaro e aproximadamente 55% não votariam em Bolsonaro. Mas no Nordeste a rejeição vai para 65%. E é uma região muito beneficiada pelo Auxílio Brasil. Só que a comunicação de Bolsonaro não conseguiu associar o Auxílio Brasil ao governo Bolsonaro. Tanto é que hoje as pessoas que recebem o Auxílio Brasil declaram voto em Lula. Então o que o Bolsonaro deveria fazer? Uma ampla viagem pelo Nordeste, praticamente bater cartão no Nordeste toda semana. E o marqueteiro do Bolsonaro, o Duda Lima, que foi colocado lá pelo Valdemar Costa Neto, fez um plano imenso, detalhado para o Bolsonaro do que ele teria que fazer no Nordeste. E ele iria viajar no final de semana passado para a região Nordeste. O que ele fez? Não, muito bom, gostei muito do seu plano. Achei, nós vamos fazer isso. Uns cinco minutos depois, quando acabou a reunião, Bolsonaro jogou o plano na lata do lixo e virou de costas e não fez absolutamente nada. O mesmo ritual que Bolsonaro fez com o Mandetta, fez com o Nelson Teich. Os dois ministros da saúde iam lá, conversavam com o Bolsonaro. Bolsonaro, você não pode aglomerar. Bolsonaro, você tem que incentivar a população. Bolsonaro, baixa o seu tom. Não, vou fazer isso. Cinco minutos depois, ele já estava lá incentivando a aglomeração e todo o resto. O processo de fritura é o mesmo, pessoal. E aí, isso provoca um grande desânimo dentro da campanha de Bolsonaro. E a Malu Gaspar trouxe informações para nós, falando de integrantes do Centrão. Aspas. O risco de derrota só aumenta. Lamentava, na tarde de ontem, um dos envolvidos na tentativa de coordenar os trabalhos da campanha. E aí, há um outro problema. Porque a comunicação de Bolsonaro, ela não consegue ser integrada. Porque Carluccio não quer integrar a comunicação das redes sociais com a comunicação offline. Que é a comunicação na televisão e na rádio. Já fiz vídeo também, o link está aqui no card. E eles continuam. O presidente está fazendo de tudo para perder. É a avaliação que mais se ouve no entorno de Bolsonaro. Mas que ninguém tem coragem de fazer diretamente a ele. Por quê? Porque o Bolsonaro não escuta mais o Centrão. O Bolsonaro só escuta o Carluccio. Nem mesmo o Flávio é escutado por Bolsonaro. E se você chegou até aqui e está me escutando, claro, se inscreva imediatamente no canal. E tudo isso ficou muito mais claro com a opção pelo vice do Bolsonaro. O Centrão e também o Flávio queriam a Tereza Cristina para ser a vice. E é claro que o Centrão quer a Tereza, queria a Tereza Cristina. Porque ela é do Progressistas, o partido do Ciro Nogueira, o partido do Arthur Lira. Então ela, como vice do Bolsonaro, poderia trazer votos para o Bolsonaro. Para o Bolsonaro, não, perdão. Para a bancada do PP. Só que o Bolsonaro preferiu o Walter Braga Neto. E por quê? E aí que o Flávio... Aí que o Flávio está sendo visto como um potencial traidor. Já falei toda essa questão do Braga Neto e da ruptura do Bolsonaro com o Centrão. O link está aqui no card. O Walter Braga Neto era o preferido para ser o vice na escolha do Carluccio e também do Bolsonaro. Porque eles pensam igual. Na visão do Carluccio, ter um vice-militar impediria, em um eventual segundo mandato, que houvesse qualquer tentativa de impeachment ou de golpe contra o Bolsonaro vindo do Centrão. Com a Tereza Cristina, que é alguém que tem trânsito dentro do Congresso, ficaria muito mais fácil. Porque tanto o Carluccio quanto o Bolsonaro olham com desconfiança para o Centrão. Eles acham que o Centrão quer tomar o poder. Por isso que o Carluccio fez ou influenciou o Bolsonaro a começar a falar de CPI da Petrobras. Porque a CPI da Petro também era para investigar e fustigar o Ciro Nogueira e o Valdemar Costa Neto. Porque ambos foram investigados na época da Lava Jato. O boy, que é o Costa Neto, foi até réu. Já fiz vídeo explicando toda essa treta. O link está aqui no card. Então, na cabeça do Carlos e do Bolsonaro, o Centrão quer puxar o nosso tapete. E eles viram o Eduardo defendendo a posição da Tereza Cristina junto com o Flávio. Então, os outros dois irmãos, com exceção do Carluccio, são potenciais traidores. Porque ao invés de eles ficarem junto com o Bolsonaro e escolherem um vice militar para proteger um eventual golpe, eles ficaram ao lado do Centrão. E é por isso que a família ruiu. Porque agora eles estão sendo vistos como potenciais traidores. Que ficaram ao lado do Centrão. O bicho pegou, pessoal. Só resta Carluccio e Bolsonaro. E talvez no futuro, nem Carluccio mais reste. Talvez o Carluccio sim, porque como eu falei, ele pensa muito parecido com o Bolsonaro. E há uma insatisfação dentro da campanha de Bolsonaro de ambos os lados. Tanto o Centrão com o Bolsonaro, como o Bolsonaro contra o Centrão. Inclusive com críticas do Bolsonaro ao marqueteiro da campanha e também ao PL, o próprio partido. E eu vou criticar você se você não se inscrever. Porque a Malu Gaspar trouxe essa informação para nós. A jornalista do Globo falou o seguinte, deixa eu abrir aqui. O desânimo é recíproco. Bolsonaro não tem poupado reservadamente críticas ao PL, ao marketing da campanha e à equipe jurídica. E por isso tem ignorado os conselhos que recebe. Ou seja, ele não escuta mais Flávio, Eduardo, PL, Centrão, qualquer outra pessoa. Bolsonaro hoje só escuta o Carluccio. Só escuta o Carluccio. Todos os outros estão sendo vistos como traidores. Nós falamos que isso iria acontecer no final do governo Bolsonaro. Quando a vaca estivesse indo para o brejo, nós iríamos ver apontamentos de traidores, uma certa caça às bruxas, porque foi a mesma coisa que aconteceu lá no final, sabe o partido alemão? Do tio Adolfo, aquele que tem o bigode, sabe? Aconteceu a mesma coisa. Chegou um certo momento que os integrantes, os aliados do Adolfo, eles olhavam no espelho e falavam assim, será que eu sou um traidor? Porque começou uma caça às bruxas, apontamento de dedos, e aí todos viraram traidores, e aí acabou o governo alemão, acabou caindo. O mesmo acontece com Bolsonaro. Flávio e Eduardo já estão fora. São potenciais traidores. Hoje, somente Carluccio é visto como alguém de confiança por Bolsonaro. A família foi destruída, e aquilo que nós falamos que iria acontecer, parece que de fato está acontecendo. No final, Bolsonaro perderá o pleito, perderá a liberdade porque será preso, será desmoralizado e ficará sem a família. Já aconteceu. E vai piorar ainda mais.